Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês o que fazer no quarto de hotel, esse aqui a gente tá no motel, no quarto de hotel número 106. Quando vocês chegarem nesse hotel ele vai dizer que tem algo de errado e vai dizer para vocês saírem dali. A gente tá em West South Valley e quando chegar aqui ele vai dizer que tem algo de errado para vocês poder sair daqui. Ok. O que vocês têm que fazer aqui, galera? Não é agora. Vocês não têm nada para fazer aqui nesse momento. Quando vocês chegarem no hospital, o hospital tem duas fases. Tem a primeira que é o hospital normal e depois tem a segunda que é o outro mundo. Depois que vocês saírem do hospital em outro mundo, ou seja, tá vendo que tá escuro? A gente tá no outro mundo neste momento. Aí sim, vocês voltam aqui e vocês vão olhar para essa parede e até ganham um troféu que tá ali no canto inferior direito. Mas como eu tô jogando em 4K, tá muito pequeno. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu!